Bem-vindos a mais Chapéu do Presto, o episódio de hoje é o episódio da última quarta-feira do mês e toda a última quarta-feira do mês aqui no Chapéu do Presto eu falo sobre os projetos que vão ser finalizados, projetos de financiamento coletivo, finalizados no Catarse no mês seguinte ou nos próximos dias. No caso a gente está em dezembro de 2020, vou falar sobre os projetos de janeiro de 2021 e tem vários, eu acho que dessa vez selecionei um pouco mais, mas ainda assim são muitos que eu quero comentar, começando com jogos, passo para literatura, depois eu termino com quadrinhos, na verdade grande parte do programa é quadrinhos. Quem não conhece o Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo, quer dizer pessoas produzem projetos, colocam, expõem o seu produto lá e oferecem para outras pessoas financiarem. E aí a gente tem várias possibilidades, categorias, que pode ser desde literatura, quadrinhos e jogos, que são os que eu comento aqui, mas tem arte, ciência e tecnologia, esportes, eventos. É uma forma de você conseguir pessoas que gostam do seu produto ou compram a sua ideia para financiar você, para você conseguir fazer o seu sonho ou conseguir dar vazão àquela sua imaginação, àquele seu produto que você está querendo lançar. É uma plataforma que já tem bastante tempo aqui no Brasil, ela é bastante importante para várias áreas, para as histórias em quadrinhos no mercado, principalmente no mercado independente, ela é fundamental, mas também ajuda muito as editoras pequenas. Bem, vamos lá, a gente começa aqui com Card Naroc, que é da On The Table Jogos, é um card game nacional com a temática do universo nórdico, onde cada jogador precisa combater os outros reinos no Ragnarok e ganhar de outros reinos para ser o único reino sobrevivente, assim ganhar um jogo. É um jogo que utiliza muito, é um card game, ele usa muito a gestão de mão e tem muita sorte envolvida. Esse jogo estava sendo bastante jogado em vários eventos de protótipo nesse último ano de 2020. O projeto, ele vai até o dia 15 de janeiro, já bateu a meta de 18 mil, na verdade já está em 127%, quer dizer que ela tem algumas metas extras já abertas. E o jogo, para quem quiser adquirir o jogo, ele começa a partir de 115 reais com o frete que vai ser contado só na época do envio, que é em abril de 2021. Esse frete, ele vai ser avaliado no momento que o jogo estiver pronto, mas quem tiver morar próximo ou puder ter oportunidade de entrar em contato com alguma das lojas parceiras que está aqui descrito no projeto, aqui mais para baixo, é possível não pagar o frete e pegar direto dessas lojas parceiras. É uma forma bem interessante para dar uma economizada aqui, só para vocês verem a parte das metas estendidas, 18 mil, 20 mil já tem esses animais de combate, 22 mil novos deuses, 24 mil vai ter uma caixa um pouquinho melhor e tem novas metas estendidas. Por enquanto está com 22 mil novos deuses, está a caminho da caixa. Vamos continuar aqui, Black Troopers, RPG do Felipe Pepe. Eu não poderia deixar de falar sobre um RPG. Nesse caso, a gente tem um jogo independente no estilo OSR, que é muito baseado, muito pautado, não nas jogadas de perícia, mas em descrição de ação. Quer dizer, os jogadores vão descrever o melhor possível as ações e o que eles querem fazer para evitar a rolagem de dados, que pode dar ruim, sempre dá ruim. Tem muita tabela envolvida também no jogo para ajudar o mestre do jogo. Não sei como é chamado o mestre nesse caso, mas basicamente o cenário vai trazer não a fantasia medieval tradicional, mas o sci-fi. O sci-fi de tropas estelares, Alien, Predador, Doom, Duke Nukem e outros jogos nessa pegada. O projeto vai até o dia 9 de janeiro, esse projeto finaliza, e os livros você pode conseguir a partir de 15 reais. A única diferença é que todos os projetos, todos os financiamentos, todas as recompensas do Black Troopers RPG, eles são apenas em PDF. Tem um projeto para ser impresso mais para frente e quem tiver contribuído nesse formato PDF vai ter até um desconto. mas por enquanto é só o PDF. Entra aqui no projeto do Catarse, vai ter uma explicação melhor de como funcionam as regras, utilizando D6 e D20 e outros textos, inclusive como tal andamento do livro de regras. Já está com 98% concluído e esses outros livros extras estão sendo escritos também. A ideia é que o projeto, os livros comecem a ser entregues já em janeiro de 2021. Daí dos jogos a gente passa para a literatura, começando com o grande deus Pan do Arthur Meschan. Arthur Meschan é um escritor do século 19, início do 20, que fez essa obra que é um clássico do horror do final do século 19, que vai inspirar grandes autores do terror e ela vai trabalhar com aquela ideia do medo da manipulação do desconhecido, onde a ciência ainda era obscura nesse século 19 complexo e a história foi publicada em 1894. Na ideia de trabalhar os problemas da ciência e os problemas da ética, até onde você vai poder mexer com a ciência, até onde você vai interferir no ser humano com a ciência, o grande deus Pan aparece para dar o ar da graça. O livro, ele vai ter por volta de 200 páginas em brochura e no formato de bolso. O projeto, ele tem uma meta todo ou nada, está com 76%, mas ainda tem 21 dias para terminar, quer dizer, termina no dia 19 de janeiro. Eu ainda tenho um tempinho até sua finalização. Ele começa as recompensas a partir de 32 reais com frete fixo de 10 reais. Então, a partir de 42 reais, vocês já conseguem o livro e tem mais umas coisinhas como marcador de página, um pin que é um broche, não sei porque chamam broche de pinha atualmente, mas enfim, isso é eu falando que eu sou velho. Entrem no projeto, eu estou tentando ser o mais rápido possível, que são várias coisas que eu quero mostrar, mas sempre eu aconselho, entrem nas páginas que eu deixo no descritivo do vídeo para explorar um pouco mais sobre o que elas trazem. Do deus Pan, a gente vai para Excalibur, publicado pela editora Cartola, uma editora que vem trazendo muita coisa por essa plataforma de financiamento coletivo. A ideia de Excalibur, que tem o projeto, tem nove dias para terminar, até o dia 7 de janeiro, é trazer as lendas arturianas envolvendo Excalibur e os Cavaleiros da Tábola Redonda. Então são 30 contos de cavalaria que vão acompanhar as aventuras desses vários personagens que a gente conhece, às vezes não pelas histórias originais, mas pelas histórias que foram derivadas. O livro vai ter por volta de 200 páginas com capa dura e o projeto começa a partir de R$25,00. Você consegue o PDF, mas é interessante você pegar o livro na versão física. Eu sou um amante dos livros na versão física, que é R$60,00 com frete de R$10,00 para todo o Brasil, com entrega prevista para maio de 2021. Em seguida a gente já entra nos quadrinhos, começando com Ópera Sopa Antologia do Diogo Pavan. Essa antologia vai ser inspirada principalmente naquelas revistas dos anos 90 aqui no Brasil, mas que já tem nos anos 70, 80 nos Estados Unidos e Europa, que é a Metal Pesado e a 2000AD. Então, o autor, o Diogo Pavan, que é essencialmente um designer gráfico, ele trouxe várias histórias, ele produziu seis contos de aventura, além de duas historinhas um pouco menores. São histórias de aventuração, fantasia e ficção científica. Um breve amarra entre elas, mas acho que o que ganha mesmo, o que chama atenção é as variedades nesses gêneros literários que o autor vai trabalhar. O livro, o quadrinho tem previsão de 120 páginas coloridas com lombada quadrada no formato americano, 17 por 26. Aqui é a capa que está pretendida, está prevista, e aqui vocês tem um pouco mais do descritivo de como vai funcionar. Inclusive, falando sobre as histórias e um pouco da arte, e dá para ver como cada capítulo correspondente a um tipo de gênero literário tem uma pegada, uma arte um pouco diferente. Enfim, esse projeto vai até o dia 25 de janeiro, é possível contribuir com ele. Aqui a data é dia 25 de janeiro. E tem recompensas a partir de R$ 45,00. Aqui R$ 35,00, mas isso aqui já acabou, é o desconto promocional por 50 primeiros apoios. Já tem 130 pessoas. A partir de R$ 45,00 é possível adquirir esse livro com frete grátis. O frete já está incluso no preço do livro. Então, interessante. Acho que vale a pena entrar no site e dar uma olhada em qual é a proposta mais especificamente. Daí a gente vai para Não Ligue, isso é coisa de mulher, da Eliane Bonadio. Na verdade, a Eliane Bonadio vai fazer uma compilação, ela chamou 10 quadrinistas, 10 mulheres que vão fazer entre desenho e roteiro, de pequenos contos. São 80 páginas no formato 20 por 28, onde essas 10 autoras vão trabalhar com muito humor o clássico comportamento tóxico masculino, mas de forma inversa. Bem, qual que é a ideia? Aqui eu não estou falando de machismo inverso. Mas nessa antologia a gente vai ver histórias de como os homens reagiriam se eles fossem os alvos do assédio diário que as mulheres sofrem todos os dias. Desculpe pelo exagero falar sobre repetir as palavras, mas isso serve para marcar bastante o como o machismo prejudicial na nossa cultura. E aqui a gente vai desde a coisa apenas incômoda, que é alguém cantando uma mulher que está passando na rua, até ações mais pesadas de homens que acabam sendo violentos, que são agressivos com as mulheres. Não que possa se fazer chegar e ficar cantando mulheres na rua sendo completamente grosso. Existem maneiras de flertes, e se a mulher não está afim de receber um flerte? E a rua, você está andando pela calçada, não é o local adequado para você flertar com outras pessoas. Mas enfim, essas várias autoras, entre elas a gente tem a Flávia Gazi, a Renata Liss, a própria Eliana Bonadio, elas vão trabalhar um pouco sobre essa ideia do assédio. Aqui só para vocês terem ideia, tem o assédio dentro do ônibus, depois apenas um rostinho bonito. Um jovem rapaz consegue um emprego como analista júnior em uma grande empresa de investimentos, simplesmente porque ele é bonito e a chefe dele contrata ele por causa disso. Um casal que tem dificuldades no dia a dia e os trabalhos domésticos não são bem divididos entre os dois, pesando mais para uma pessoa do que para outra e várias outras ideias, outras formas de assédio que ocorrem todos os dias. O projeto ele vai até o dia 25 de janeiro e as contribuições elas começam a partir de R$ 25,00, o PDF, mas a partir de R$ 40,00, aqui, R$ 40,00 com frete grátis com desconto, era as 30 primeiras pessoas. Já tem 83 apoiadores, então a partir de R$ 45,00 com frete de R$ 9,00, quer dizer R$ 54,00, vocês conseguem o álbum completo que tem 80 páginas. interessante e é uma forma boa para presentear aquele assediador que não se toca, que é um babaca. Enfim, passando para o Baile de Máscaras Antologia de HQ, por Rafa Lozana, o Rafael reuniu 90 artistas, gente para caramba, para escrever várias histórias, uma antologia em 114 páginas sobre a Covid-19. A ideia é que cada pessoa vai falar sobre sua experiência, vai contar fantasias, tudo com essa temática da Covid-19 e todo o dinheiro vai ser reunido. A ideia é que parte do dinheiro vai financiar a manufatura do quadrinho que vai ser enviado para as pessoas que contribuírem. Esse lucro é convertido para três instituições sociais que estão apontadas aqui no projeto. São elas, a Cufa Mãe da Favela, a Apib e a Solidariedade Vegan, são as mães da favela, já indica no nome. A Apib é a articulação dos povos indígenas do Brasil e a Solidariedade Vegan, encabeçada por Vivito Rico e o seu marido, o João Gordo do Rato do Porão, que é um projeto social de distribuição de marmitas veganas para os moradores de rua da cidade de São Paulo. Ou seja, é um projeto super interessante que vai falar sobre quadrinhos, vai falar sobre nossa questão, que é uma questão de epidemia pública, epidemia tanto de uma doença biológica como uma doença social que a gente vem vivendo, numa época que o nosso presidente ainda não acredita na doença e ainda não quer saber e fica enrolando na questão da vacina. Para nem saber como que vai ser 2021, mas esse quadrinho vai pelo menos ajudar várias e várias pessoas. É bem interessante e a lista, são 90 pessoas, então é difícil falar todo mundo. Eu quero só levantar algumas que vocês devem conhecer, certamente conhecem. O Roger Cruz, a Petra Leão, a Flávia Gazi novamente, o Camilo Solano, o Caio Iô e o Alex Mir. Falei alguns, falei quanto? Sobre 6 deles, mas são 90. Então, bem, vai ser, eu vou perder o vídeo inteiro falando só o nome de cada um deles. O projeto, ele vai até o dia 19 de janeiro e ele começa a partir de R$ 20,00 o formato digital em PDF. A partir de R$ 40,00 vocês já ganham a revista impressa com frete de R$ 10,00 fixo para o Brasil inteiro. Aqui eu coloquei qualquer um, fica R$ 50,00 a revista de 114 páginas. Mas tem vários combos, combos dos vários artistas que estão participando. Então, o HQ de Biquântico, do Alessio Esteves. Essa aqui é a Shoujo Jombi, da Juloiola, que é uma outra antologia. Moto Comics. É até uma forma de você conseguir essas revistas de forma, talvez, mais barata do que se você comprasse direto com esses autores. Mas que vai ajudar a reunir dinheiro para essas várias instituições. Muito legal. A ideia é que a entrega prevista seja para março de 2021. Então, projeto interessante. Projeto, além de um projeto de quadrinhos, é um projeto social também. Passando para o próximo, Tony Carson, O Chacal, do Antonino Omobomo. A ideia é que essa revista O Chacal, na verdade, ela já foi publicada aqui no Brasil. Aqui tem um pouco do histórico dela. Foi publicada pela editora Vec. Ela fazia parte de uma... É um Wester. Foi publicado aqui nos anos 80. É um Wester brasileiro. E aqui a gente tem um resgate. Então, para quem gosta de Wester, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a história do quadrinho nacional. O Chacal, ele é um prato perfeito. Principalmente para quem gosta do Wester. O projeto, ele vai até o dia 13 de janeiro. E ele tem a recompensa a partir de R$ 36,00. Com o frete. O frete, ele não vai ser cobrado. Agora, ele vai ser cobrado somente quando o livro for enviado. Mas eles têm uma previsão mais ou menos de R$ 12,00. Não deve ser mais do que R$ 12,00 para qualquer parte do Brasil. Inclusive, podendo ser menor para os lugares mais próximos da central de onde vive o Francisco Uchoa. Bem, a ideia é que o projeto seja entregue, o livro seja entregue até em fevereiro de 2021. Como eu disse, o projeto vai até dia 13 de janeiro. Em seguida, a gente vai para a Crisálida da Shairin. Shairin é uma quadrinista também, já bastante conhecida. Ela tem muito o traço do mangá na sua composição. E aqui ela vai trazer mais uma história nesse estilo. Que vai compilar, na verdade, a webcomic que ela lança desde 2017. Não é a série toda. Ela está terminando agora na webcomic, no site que ela lança. Então, o projeto é que as histórias sejam publicadas em mais de um volume. Esse aqui seria o primeiro volume que vai ter por volta de 40 páginas coloridas no tamanho 17 por 21. Esse projeto vai até dia 14 de janeiro de 2021. E é possível conseguir a revista a partir de R$35,00 com frete de R$20,00 para todo o Brasil. Da Shairin, a gente vai para todo ouro que eu puder carregar da Risco HQ independente. Essa revista eu já comentei aqui no canal. Eu recebi o PDF dela logo no início do projeto. Então, tem um vídeo específico comentando, fazendo a resenha dessa revista. A ideia é que ela tenha 72 páginas em HQ preto e branco e amarelo. Quer dizer, ela tem 72 páginas. Eu já li. O PDF já está pronto. E conta a história de um escritor que volta para sua cidadezinha de onde ele nasceu, mas fugiu por algum motivo num passado distante. Mas a ideia é que quando ele volta, ele vai explorar a mitologia local para trazer, para escrever uma nova história. É um clássico ponto daquele escritor que está sem imaginação e vai atrás das suas origens. É uma aventura bastante bacana. Vai trabalhar um pouco com aqueles mitos folclóricos da nossa cultura. E que o projeto vai até dia 7 de janeiro de 2021. é possível adquirir a partir de 40 reais com frete grátis para o Brasil inteiro. A ideia é que, já em janeiro de 2021, seja entregue para todo mundo. E, bem, o quadrinho, só para vocês verem, ele é tudo preto, branco e amarelo. E o amarelo tem uma função narrativa bastante interessante. Entra no vídeo que eu falei sobre todo o orgulho da carregar que eu explico muito melhor sobre o que é a revista. Em seguida, vamos para 10 dias perdidos número 6 do Sun Heart. Esse 10 dias perdidos, para quem acompanha o canal, no domingo eu subi um vídeo sobre quadrinhos nacionais no qual eu resenhei vários quadrinhos nacionais. E um deles foi 10 dias perdidos número 5. Ou seja, o Sun Heart está trazendo uma minissérie em 8 partes. Se passa em 1582, período onde o calendário juliano passou a ser o calendário gregoriano que a gente segue até os dias de hoje. Mas nessa mudança de calendário, 10 dias foram pulados. Para o Sun Heart eles não foram pulados. Isso significa o fim da magia numa briga fantástica onde a humanidade ficou meio congelada no tempo. E a gente acompanha justamente todo esse caos que está acontecendo. É uma história muito bacana. Eu estou acompanhando edição a edição. E o projeto é que esse ano as edições 6, 7 e 8 sejam publicadas. Se for guiar até nesse primeiro semestre ainda. O Sun Heart deu uma acelerada bem interessante. A revista tem por volta de 24 páginas em preto e branco cada um dos volumes. Mas é possível adquirir todos eles nesse projeto do Catarse. Ele vai até o dia 15 de janeiro. E as recompensas começam a partir de 15 reais com o prete já incluso. Então a gente vai para a casa grande do Robson Moura. Robson Moura que eu conheço de Black Friday. Uma história bastante impactante sobre tudo que o negro sofre. Basicamente é isso. Sobre racismo. E sobre esse racismo histórico que a gente vive no Brasil. Mas não só no Brasil. Eu já resenhei a história faz algum tempo. Você já saiu. Já faz bastante tempo. Mas aqui ele vai trazer. Provavelmente vai ter um pouco dessa questão social. Ele vai discutir essa questão racista. Mas uma pegada de terror. Olha só a premissa. O que aconteceria se três irmãos racistas perdassem uma casa grande colonial. E resolvessem passar alguns dias nela. Bem. É a velha história da casa mal assombrada. Casa abandonada mal assombrada. Que as pessoas não sei porque vão passar a noite lá e ver se elas sobrevivem. Mas no caso provavelmente elas vão enfrentar fantasmas desse passado escravocrata. Quero muito ler essa história. Achei bem interessante a premissa. Gosto do Robson Moura. E aqui a gente tem o projeto indo até o dia 24 de janeiro. Já está com 7 mil reais. 80% e tem praticamente ainda um mês para terminar. Vale a pena ir atrás. No mínimo entrem para ver como que ela é. O que ele pretende com essa história. Tudo. As recompensas começam a partir de 15 reais. O PDF. E a partir de 40 vocês recebem a revista. Que vai ter 152 páginas. No formato 170 por 255. Em capa colorida. E acredito que a revista seja em preto e branco. Isso. Em preto e branco. Que já tem as primeiras páginas. Bem interessante. Olha só. O casarão que eles vão entrar. Quarenta reais com o frete. Já incluído. Então. O que vocês estão esperando. Comprem. Casa Grande. Então. A gente vai para. De Lovecraft. Modelo de Picman. Da Editora Script. A Editora Script. É uma outra editora. Que. É uma. É uma editora pequena. E está. Trazendo todo o seu catálogo. Através do catarse. Ela tem várias linhas editoriais. Uma delas. É trabalhar. O Lovecraft. De ponta a ponta. E uma dessas. Uma coleção que ela está trazendo. É a adaptação dos contos dele. Dessa vez. O modelo de Picman. Como eu disse. Nesse domingo. Eu falei sobre vários quadrinhos nacionais. Cinco deles. Outro. Dos que eu falei. Foi uma dessas adaptações. Do Lovecraft. Que a Script fez. Sobre a cor que caiu do céu. Bem. Vejam lá. Esse vídeo. Aqui a gente tem. O modelo de Picman. É um ponto. Bem interessante. Que eu gosto bastante. Do. Do autor. Aqui inclusive. Você pode baixar as primeiras páginas. Para ter a ideia. De como que é. A história. No mesmo formato. Da cor que caiu do céu. É em branco. Preto. E acredito que aqui. Eles vão usar. O vermelho. Bem. O projeto. Ele vai até o dia. 11 de janeiro. Com entrega prevista. Para fevereiro de 2021. E as contribuições. A partir de 49 reais. Mais o frete. De 9 reais. Para o Brasil inteiro. Da mesma editora Script. Ela fez um compilado. Script 2020. São várias revistas. Que ela lançou. Ao longo desse ano. O envio. É gratuito. Quanto em junior. E a gente. Tendo vários. 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 Então, bem, cada uma dessas recompensas equivale a uma das revistas, a gente tem muitos do Lovecraft, com frete grátis, que custou R$ 79,00, é um quadrinho encapador a formato americano com 130 páginas, Fala Maria é uma revista que conquistou muita gente, em várias resenhas eu já assisti, falando muito bem dessa revista. Aclamado quadrinho mexicano, sensível autobiográfico, uma revista colorida, 151 páginas, custando R$ 65,00, Emília, 100 anos, R$ 65,00, aqui o Lovecraft para colorir, R$ 35,00, a cor que caiu do espaço, que eu tinha comentado, R$ 49,00, enfim, várias e várias revistas e livros desse livro. Do catálogo da Script, vale a pena, vale a pena, pelo menos, eu entrar para conhecer um pouco o catálogo da editora. Esse projeto, ele pode ser, é, como se fosse uma repescagem, né, que você pode pegar um ou outro, todas as revistas já estão, já estão feitas, já estão prontas, algumas ainda não foram enviadas, ou algumas ainda não foram enviadas, mas estão em processo de envio, o projeto vai até o dia 13 de janeiro e com previsão de envio para janeiro de 2021, qualquer uma dessas revistas e livros. Então, a gente finaliza com a editora Grafite. A editora Grafite, eu sempre falo dela, porque ela sempre tem algum projeto em aberto, principalmente do material da Sérgio Ponelli, mas não é só isso que ela se resume. Por exemplo, atualmente ela está com Guardiões de Masser, que não é, é uma ficção científica do Fresato. Aqui a gente tem o T, que tem 33 dias para terminar, ela vai terminar dia 31 de janeiro, mas eu volto a falar um pouco mais especificamente sobre essa fantasia de ficção científica, essa fábula de ficção científica, do Corrado Roy com a Paola Barbato, da Sérgio Ponelli. E aqui, Legs Weaver, volume 1, que também ela é um spin-off do universo de Nathan Medra. São essas três séries que estão abertas para financiamento atualmente. Então, entrem nesse projeto, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Entrem sempre no Catarse, vale muito a pena explorar o que essa plataforma de financiamento coletivo nos proporciona, proporciona para os artistas a possibilidade deles publicarem, deles trazerem sua arte, e eles trazerem os seus projetos nas suas mais variadas categorias. Então, curtam o vídeo, assistam no canal, assistam no Shopping do Pest, tem no Facebook, me sigam no Instagram, na arroba Presto Galo de Palo sobre filmes e séries, me sigam no Instagram, no arroba Fortaleza Quântica, também tem o Fortaleza Quântica no Facebook. O Fortaleza Quântica é um podcast que eu, um dia eu comecei agora, em novembro, mas já tem sete programas no ar, e eu falo sobre diversos assuntos que têm a ver com quadrinhos, mas às vezes cinema e seriados de televisão, tudo aquilo que a gente gosta, de uma forma um pouco mais aprofundada, com dois amigos meus, que é o Lucas e o Rafael. Nesse último, estava só o Rafael, a gente fez um tributo com o Richard Corbin, que foi ao ar no começo da semana, na segunda-feira, e o que mais? Entre, tem o link da Amazon, que sempre vai ajudar o canal, mas como eu falo, os vídeos do Catarse, foquem no Catarse, se vocês quiserem gastar dinheiro, foquem no Catarse. Ou, todas, a maioria desses projetos, vocês vão encontrar depois, caso eles sejam financiados, é capaz de vocês encontrarem na Amazon, depois de alguns meses que foi financiado pelo Catarse. Mas enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, até mais, e bons quadrinhos, bons filmes, bons livros, bons jogos, bom 2021, que esse próximo ano seja muito melhor que o ano de 2020, e até mais.